Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Ricardo? Chega aí, tio. Você tá correndo por quê? Ah, quer ficar bonitinho no vídeo, né? É, quer ficar bonitinho no vídeo. É, então, aí, família, é o seguinte. O pessoal que tiver uma cadela pitbull, o Troinha tá doido pra dar um esculacho, entendeu? Tá taradão, entendeu? Pode ver, ó. Tem três anos o Troia. É, tio. É pitbull puro, entendeu? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, tio. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Senta. Senta aí. Senta aí. Senta. Senta. Isso. Dá patinha pro pai. Fazer bonito no vídeo. Dá patinha. Dá patinha. Isso. A outra, a outra, a outra. Isso. É dócil. Entendeu? É, cachorro tem o seu instinto, né, mano? Ele é foda. É bem protetor mesmo, né, tio? Então, eu tô precisando aí de uma cadelinha. Né, Troia? Pra você dar um esculacho. Pra dar uma sargada. É, eu quero uma pitbull também. É pura, né? Pra nascer uns filhotinhos bonitinhos do Troia. Né, tio? E é isso aí, né, Ricardo? É nóis. Tamo junto. Né? É nóia. Precisa dar uma gozadinha, né, filho? Tá foda. Todo mundo... Tá com as bolinhas inchadas, ó. É, todo mundo tarado e menos você, né, meu filho? Todo mundo taradinho, né? Então fica na função aí que você é muito gato, né, mano? É nóis. E aqui, XJ. Ai, que bagulho. Tô montando as bolinhas. Monta as bolinhas com as moedinhas de R$1,50, tá vendo? Aí vou montando as bolinhas, porque eu lavei... Esses dias o Gordão, nós lavamos as motos aqui. E passei o óleo diesel e arrancou as bolinhas daqui que tinha. Então agora eu vou fazer novamente. Fechou, Ricardo? É nóis. Se inscreve lá no canal, Ricardinho Amaral, CG Solcano, hein? É nóis. Tamo junto. Tamo junto, é. E o pessoal que tiver a cadelinha aí original Pitbull, né, pura, pode chegar aí, mano, né? Troinha precisa dar um óleo, ó. Tá até, ó, balançando o rabinho. Tá tarado, filho. Tá foda. Quer dar um, mano. Não tem jeito. E aí o eliminador da Ox. E a... Ah, é... O cara falou que ela é filha da Sandra Rosa Madalena, mano. Que tá ficando no mesmo naipe. É nóis. E o velocímetro? Porque é moiado, né, tio? Tenho permissão, né? Qualquer fita que moiar ia acontecer, né? Não perca a carta, né, mano? Que vai... Então tamo fazendo barulho, mas a velocidade exata ninguém sabe. Fechou? É nóis. Até o próximo episódio. Ricardinho. É nóis.